Tá Pinta Biche Tá Pinta Biche Tógino rum Tá Pinta Biche Tógino cuen Dibiga Biche Queixão Dibiga Biche Queixão Dibiga Biche Queixão Dibiga Biche Queixão Dibiga Biche Dibiga Biche Queixão Dibiga Biche Tá Pinta Biche Dibiga Biche Cubinando Dibiga Biche Dibiga Biche Eu não sei se você, que eu vou te dar um bom danho lá Eu não sei se você, que eu vou te dar um bom danho lá Eu não cantai, já não eu, não conheço me alô também Eu não cantai, já não eu, não conheço me alô também Eu não conheço me alô também